Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer, aficionária trazendo para vocês mais um vídeo, um modzão, show de bola, estamos trazendo esse Mercedes-Benz 1620 galera, eu vou deixar para vocês dois links da pessoal, até vou fazer um comentário rapidinho antes da gente continuar, é rápido, eu encontrei esse mod no site, aí fiquei muito na dúvida se era pago, se era, porque assim, o pessoal tem muita gente, principalmente alguns sites aí, pegam mods pagos e disponibilizam como gratuitos, aí puxa vida, a gente fica assim pensando, puxa vida, vou trazer esse mod, eu até pensei em gravar ou não, falei não, deixa eu pesquisar, eu sempre faço isso, aí pesquisei, procurei, eu encontrei alguns vídeos no YouTube falando sobre esse mod, né, aí fui nos links, um manda para Steam, outro manda para esse mesmo local que eu encontrei, então, estou gravando com ele e vou deixar para você o link externo e também o link via Steam, então fiquei mais aliviado, espero que não tenha nenhum problema, mas se tiver vocês vêm, entram em contato com a gente, porque nós somos totalmente contra, né, a gente disponibilizar mods pagos, né, e eu não faço isso, mas já aconteceu de eu gravar duas ou três vezes, ou até mais, porque a gente, às vezes na correria pega, baixa o mod e desce, porque está lá para mim, é gratuito, mas infelizmente tem pessoas que disponibilizam mods pagos, estraga o trabalho dos amigos, né, que fazem os mods aí, e acaba, acaba ficando aí chato essa situação, né, pessoal, deixa eu fazer um print aqui, então estou trazendo esse 1620 para vocês, ó, ponteiram ali na fumaça, espero que esteja tudo certinho, mas qualquer coisa, pessoal, me avisa, tá, pessoal, mas, é, acredito que está tudo ok, pessoal, mod muito bacana, primeiro, antes de ligar ele, vidro funcionando, buzina legal, som de motor top, eu vou mostrar ali, rapidinho aqui, na, na loja, e vamos pôr e ligar o brabão lá, tá, então vamos lá, vamos lá mostrar para vocês, ó, aqui é único, tá, aqui também é único, aqui você tem as opções de motores, chipado, é, D13, é, pico aberto e original, quem manja de diferença dos motores aí, tá ligado como que é, né, ó, eu deixei o meu no chipado, que é o que eu mais conheço, é, aqui as opções de transmissões, tá, pessoal, aqui é, o interiorzão dele é muito bacana, show de bola, e aqui é a opção de cores, né, pessoal, opção de cores, né, pessoal, opção de cores, ok, sério que eu fiz isso, né, eu tirei a cor, vou deixar mais ou menos parecido, que eu já nem lembro mais, vai, beleza, só para ficar o vermelho ali, aqui, ó, aí aqui você vai ter o quê? Os lameiros, eu acredito, eu, ó, tá vendo aqui, ó, muito top, ó, os lameiros, ó, lameiros, beleza, várias opções, ó, 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 aqui, ó, aqui a placa, tá, pessoal, você pode pôr a antiga e a atual, os foguinhos, legal pra caramba, funcionando os foguinhos lá, chique do bacana, aqui as cargas, tá, pessoal, aí você vai pôr, são cargas, essa do carro é da hora, cargas fictícias, tá bom, pessoal, aí você tem que ser de um pack de carga invisível, pra poder jogar, aí no canal você encontra alguns vídeos que nós fizemos já sobre packs de vestim ou fora, se você não encontrar, deixa no comentário, depois eu, é, no seu comentário eu deixo o link que a gente fez, tá bom, ó, aqui é o climatizador, na cor tal, aqui também você vai deixar na cor o preto, aqui você vai pôr o seu coruja, aqui você vai pôr coruja também, eu coloquei só de um lado meu, né, mas pode pôr dos dois, se você assim desejar, quer ver, ó, ó lá, dos dois lados, aqui você vai ter a opção da gradezinha aqui, aqui é legal pra caramba, a baliza, aqui a placa, né, que a gente mostrou lá, e aqui o bigodinho, aqui aquela antena PX, algumas opções, tá, pessoal, legal, aí você escolhe qual que você curte, qual que você gosta mais, adesivos, temos adesivos, não, isso que ela traz aí, peraí, aqui o tanque, deixei o meu aqui, assim, ficou chique do bacana, escape também tem esse, tem esse, eu acho que esse é mais da hora, eu acho, né, aqui os lameirinhos pequenos, curtos, né, legal pra caramba, que mais falta mostrar aqui em cima pra vocês, vocês já tem adesivo, imagina o lado de dentro aqui, é, aqui você vai, ah, tá, o GPS, pessoal, é, eu não tinha colocado o GPS no meu, é, eu acho que não tá funcionando, tá, não tenho certeza que pra mim não apareceu, tá bom, então eu tirei lá, eu deixei, mas, não, depois eu vou mostrar pra vocês, não tá funcionando aqui, aqui você coloca acessórios, aqui é o PX, missões, tá, é, de menos, né, menos, o lance pode ter original ou pequeno, interiorzão brabo, ok, show de bola, aí você define, deixa lá o, eu testei com esse, tá, não apareceu GPS aqui pra mim, beleza, galera, mas aí é de menos, é um detalhezinho a parte, né, não influencia em nada, show de bola, mostramos tudo, ah, tem adesivo no vidro, né, tio, lá, eu mostrei o adesivo pra galera, esse aqui, ó, tá vendo, tem adesivos no vidro, beleza, galerinha, show, então vamos lá, ô, caramba, sempre é, assim, olha lá, antes de sair daqui, vamos lá, vamos lá, vou ligar o brabão aqui, ó, ó, coloquei só um corujinha, tá, galera, eu tinha colocado, ó, vocês viram o barulho da chave, né, muito da hora, eu acho da hora essas partidas aqui, ó, 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 legal, ó, tá vendo, eu coloquei o GPS ali, ó, mais de menos, né, não sai, ansa, né, pessoal, show de bola, né, ó, vidros funcionais, tá, ó lá, para-brisas funcionais, ó, som, som, espetáculo, né, gente, tá, parabéns o som do caminhão, tá demais, hein, parabéns, então é isso aí, galera, ó, bacaninha, bacaninha, gostou, chama, deixa o likezão, tá, pessoal, dá aquela moral para nós, e a gente sempre pede, convida os amigos, deixa o like, fortalece a gente aí, os foguinhos aqui, é, fortalece a gente aí com joinha, por quê? Porque nosso vídeo chega para mais e mais amigos, lembrando, precisa de um pack que são de carga invisível, se você, dependendo do mapa, tem mapas que já tem, né, pessoal, DR Brasil, Detal Map, é, muitos mapas aí hoje já vem aí com pack tanto de ônibus e de passageiros quanto de carga invisível, tá, mas se você for jogar algum mapa que não tenha suporte, deixa no comentário de cloud, eu não tenho, indica um, a gente manda, opa, ali, acabou o caminho nosso, a gente indica para vocês um packzão de carga invisível bem bacana, ó, pessoal, tá aí o vídeo para vocês, para vocês terem gostado, espero que eu tenham curtido, só um zão bravo, hein, deixa aí nos comentários, deixa o likezão para o tio Cloud aí, dá aquela, fortalecida, eu agradeço vocês de coração, é, vários mapas gratuitos aí no canal também, tá, vários, vários, vários mapas gratuitos para vocês poderem jogar, tá, estou no oeste, baiano, é só teclar aí no, 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 no nosso, na nossa playlist que vocês vão encontrar aí, oeste baiano, faz aquele download monstro também, muito obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos, ah, nossa playlist é lotada de mods, hein, forte abraço, eu fui, meus queridos. Tchau, tchau, tchau.